Oi, gente! Tudo bem? Oi! Tá sonhando já? Tá! Vai, Filipe! Fala que tá! Apareceu aqui pra mim? Claro que não! Mas o seco do cara é errado! Ela não aparece aqui! 43 minutos, mano! Tá? Tá! 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 É, não dá pra hora, não? E não dá pra quente Zilda Meira de todo um pouco Oi, Zilda! Oi, amiga! Oi, amiga, tudo bom? Caldário, boa noite Seja bem-vinda, Zilda Primeira vez aqui na nossa live, hein, Zilda? Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, Zilda Comigo tá tudo bem É, ontem entrei e deixei só um like Ô, 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 ô Carlos, lembra que você é seu telefone? Oi? Oi? Entendi Não tá prestando Não tá rolando, não? Ah, eu vou aqui mesmo, então Então vai lá nesse aqui, ó É, ontem entrei, só deixei meu like Ai, obrigada, Zilda É, Ferraz, 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 Ferraz Quanto tempo, pois é, né, meu amigo? Quanto tempo, gente? Nossa, tem muito tempo que a gente não se fala, né, Ferraz? Muito tempo mesmo É, Ferraz, Ferraz Sejam todos bem-vindos nessa live abençoada da nossa amiga Cléo Obrigada, Ferraz, Ferraz Obrigada, meu amigo É, Nessa Crochê Oi, Cléo Oi, Nessa Seja bem-vinda nessa É, Ferraz, Ferraz Deixando meu positivo, merecido com louvor Obrigada, meu amigo Ferraz, Ferraz Muito obrigada É Cantinho da Lu Silva Oi, boa noite Oi, Lu Seja bem-vinda, minha amiga Cantinho da Lu Silva, gente Ó, eu acho que é a primeira vez É a primeira vez aqui, não é, Lu? Se for, seja bem-vinda Se não for, seja bem-vinda também Também É Cantinho da Lu, boa noite Ferraz, Ferraz, Nessa, boa noite Ferraz, Ferraz, Lu Seja bem-vinda, amiga linda e abençoada Palmas tocantins Boa noite Já estão às 18 Boa noite, coração Já passou das 18 Boa noite Palmas tocantins Seja bem-vindo, meu amigo Meu amigo, eu fiquei tão feliz lá Com a homenagem lá Que você falou Nossa, amigo Que isso, amigo Você vai me emocionar desse jeito, hein? Meu amigo É, Ferraz, Ferraz Metralha o joinha da live da nossa amiga É Obrigada, Ferraz, Ferraz Cantinho da Lu Obrigada, lindona Mais dinaminha Obrigada você Por estar aqui Cantinho da Lu Obrigado, Ferraz Ferraz, Ferraz É uma gentileza só O Cantinho da Lu O Ferraz É pura gentileza Gente Falou com calor Estou fazendo calor aqui É, Ferraz, Ferraz Bora que bora A hora é agora Com certeza Bora que bora A hora é agora Michelle e Luana Boa noite, amiga linda Coração Boa noite, amiga linda Coração Azul É, vamos que vamos, pessoal A hora é agora Luana, boa noite a todos Rutinha Oficial Boa noite, amiga Boa noite, Rutinha Rutinha Oficial Seja bem-vinda Ana Nogueira Rocha Rutinha também é a primeira vez aqui Rutinha Se for, seja bem-vinda Se não for a primeira vez Bem-vinda do mesmo jeito É um prazer ter você aqui Na nossa live, Rutinha Fique à vontade Converse, interage Com os nossos amigos Ana Nogueira Rocha Boa noite, amiga Já deixei meu joinha Obrigada, Ana Nogueira Rocha Seja bem-vinda Ana Nogueira Rocha Também, gente Será que é a primeira vez? Eu tô Assim, eu tô meio Medida Não sei se for Vocês são a primeira vez Gente, ele vai Ele vai Acelerar Você já viu, né O Palma Tocantins Já tá me ameaçando Depois diz que é meu amigo Palma Tocantins Agora eu vou fazer Se atrasar Nos comentários Faz isso não, amigo Ferraz Ferraz Michelle Seja bem-vinda Amiga linda Eu acelero O Palmas Tocantins Ferraz Ferraz Michelle Seja bem-vinda Minha amiga linda Seja abençoada Paraíso Paraíso Boa noite Boa noite amiga linda Boa noite amiga linda Seja bem-vinda Minha amiga Ferraz Ferraz Ana Seja bem-vinda Amiga linda E abençoada Ana Nogueira Rocha Boa noite a todas Da live Olha aí gente Ana Nogueira Dando boa noite Ferraz Ferraz Palmas Boa tarde Michelle Ferraz Meu amigo Obrigada Ana Nogueira Ferraz Ferraz Boa noite amigo Rutinha Oficial Ferraz Ferraz Boa noite amigo Paraíso Boa noite meus amigos Da live Coração Rutinha Oficial Sim amiga É a primeira vez Rutinha Muito obrigada Muito obrigada Por comparecer A nossa live Por dedicar um tempo Do seu dia Para estar aqui Com a gente Ferraz Michelle amiga Quanto tempo Desculpa Gente Michelle amiga Quanto tempo Pois é gente Tem muito tempo Que a gente não se vê Michelle Paraíso Amiga Quando entrei Você já tinha saído Amiga Vou deixar o joinha No gravado As vezes acontece Palmas tocantins O som ficou ruim Estava fazendo teste Com a caixa nova Mas eu entendi Eu entendi Você falando Você falou de mim Você falou De algumas outras pessoas Você falou do gladiador Muito obrigada Palmas Nessas coisas Assim Nesses assuntos O que importa É a intenção Meu amigo Você me deixou Muito feliz Muito feliz mesmo E tenha certeza Que você é um amigo Querido Desde aquela live Que a gente se conheceu Daquele moço doidão Daquele moço doidão A gente se tornou amigo Né DJ E eu fico muito feliz Com isso Meu amigo Muito feliz mesmo Alves 10 Alves 10 Oi Boa noite De Portugal Olha aí gente Alves 10 Boa noite meu amigo De Portugal Gente Olha Ferraz Ferraz Rutinha Seja bem vinda Amiga linda E abençoada Zilda Meira De tudo um pouco Cléo Silva Eu vou responder aqui No zap Volto logo Linda Te desejo sucesso E na live Obrigada Zilda Muito obrigada É Ferraz Ferraz Bora que bora A hora é agora Obrigada Ferraz Vamos que vamos pessoal A hora é agora Michelle Quanto tempo Meu amigo Ferraz Gente tem muito tempo Que a gente não se vê Né Pipoca o joinha Na live da nossa amiga Obrigada Ferraz Ô papai é chato Boa noite a todos Os amigos Boa noite papai é chato Paraíso orgânico Michelle e Luana Não tem problemas Então tá bom Ali Michelle A paraíso tá falando Que não tem problemas Palmas Tocantins Boa noite a todos Dessa live Que eu amo Boa noite Palmas Tocantins Tá dando Boa noite gente Meu amigo Alves 10 Olá Paraíso orgânico Palmas de Tocantins Boa noite amigo Palmas de Tocantins Cleo KKK Falei a você Troquei Você por ela Ah tá Você trocou né Aqui Tem problema não Meu amigo Tem problema não Eu e a paraíso A gente é muito amiga Então não tem problema Ô papai é chato Oliver Bota pra subir amiga Michelle e Luana Cantinho da luz Seja bem vinda Amiga linda Palmas Tocantins KKK Paraíso Paraíso KKK Boa noite Michelle e Luana Zilda amiga linda Seja bem vinda Alves 10 Oi Oi meu amigo Gente vamos falar oi Pro meu amigo Alves 10 Diretamente de Portugal Michelle e Luana Boa noite papai chato Paraíso orgânico Papai chato Boa noite amigo Michelle e Luana Alves 10 Boa noite meu amigo Ô papai é chato Michelle Boa noite Palmas Tocantins Michelle Sorrisinho pra você Michelle Coração Boa noite Uma brasileira Na Espanha Boa noite Uma brasileira Na Espanha Boa noite Seja bem vinda Primeira vez Na nossa live Boa noite Gente Onde que eu parei Uma brasileira Cantinho da Lu Boa noite Palmas Lá da Cleusa Boa noite Lá da Cleusa Seja bem vinda Lá da Cleusa Também é a primeira vez Uma brasileira Na Espanha Também é a primeira vez Obrigada Uma brasileira Na Espanha Uma brasileira Na Espanha Espanha Leôncio Silva Uma brasileira Na Espanha Leôncio Silva Boa noite Leôncio Silva Já deixei Ai 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 Hoje a voz Não tá muito legal Não gente Leôncio Silva Boa noite Leôncio Silva Já deixei O meu Obrigada Leôncio Leôncio também A primeira vez Papai é chato Paraíso Boa noite Paraíso Minha amiga Aqui a gente trabalha A gente não joga link Porque eu ainda não tenho comunidade Então a gente se abraça pelos comentários Você deixa Você deixa Um comentário Você me abraça Deixa um comentário lá Que os meus amigos Te abraçam Uma brasileira Na Espanha Fernanda Uma brasileira Uma brasileira Na Espanha Boa noite Não se joga link Na live A gente se abraça Pelo cantinho Deixa eu Vou colocar O meu link Deixa eu ver Esse aqui é o meu Deixa eu ver se é o meu Eu vou colocar meu link E vocês me abracem Por lá Eu vou fixar meu link Gente E vocês me abracem Quem não for Quem não for meu amigo Quem não for meu amigo Me abracem Por esse link Eu vou dar uma compartilhada Aqui com Meu irmão Vou compartilhar com meu irmão Pelo menos meu irmão Vem né gente Vamos ver Se a família aparece Ai é É Voltei 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 Deixa eu ver O que que meu amigo Eu já ouvi que meu amigo Falou alguma coisa aqui Gente Meu amigo É Fernanda Abraça não Abraça não Abraça não O chefão Vou abraçar não O chefão Tá aí Ai ai Canavarazzo Brito Boa noite Dorminho Boa noite Erasto Erasto Não fale isso Porque eu fiquei lá com você Erasto Eu fiquei lá com você Tá bom Seu amigo Capou o gato Eu fiquei lá com você Quando eu saí Boa tarde O recanto Carlos Souza Abraça de longe Para não aglomerar Abraça de longe Para não aglomerar Olha aí Tá vendo O O O Fernanda Caravarazzo Brito Carlos é outro Dorminhoco Ai meu Deus Céu KKK Esse Carlos KKK Carlos Souza Hello my friend Brito Olha aí Oh my friend Do Brito Oh Oh my friend Brito Carlos Tá falando com você Olha Vitória Estou editando Mais uma mensagem Aqui Eu vi minha amiga Eu vi Nossa que linda Aila Nossa você é muito linda Você é muito linda É Por que Brito Ai porque Você estava dormindo Na hora Na live dele Carlos É A Isabela entrou Na live E falou que Que nós estávamos Dormindo A Isabela É fofoqueira É Recanto do Sabiá Boa noite Carlos Carlos Boa noite Recanto Recanto do Sabiá Paraíso Isa que me falou Que estava dormindo Foi a Isa Fofoqueira Que dia Hoje? Hoje é tarde Hoje é tarde Hoje é o que eu te falo aqui Ai meu Deus do céu Carlos Souza Deixa eu ver Isa que me falou Que estava dormindo Que estava dormindo A Isa Fofoqueira Contou que a gente Estava dormindo Na hora da live Do Brito Mas eu não dormi Brito Eu estava lá Eu estava lá Conversando com você E falamos de muita coisa Olha lá em Brito Dos de peixe Nós falamos muita coisa É Fernanda Qual a diferença Do homem para a mulher Olha aí gente Olha o meu amigo De James Minha amiga Fernanda Ela está perguntando Ela está fazendo Uma adivinhação Qual a diferença Carlos Eu Emeventos Boa noite A todos da live Boa noite Aila Agradeço Pelo carinho Amada Cleo Silva Eu que te agradeço Aila Pelo carinho Que namoraço Boa noite Carlos Recanto Boa noite papai Carlos Eu não dormi não Estava apenas Deitada no quintal Olha aí Brito Carlos está se defendendo Recanto Do Sabiai Receitas e Vlogs Boa noite Emeventos Emeventos Canal Araço Brito Boa noite Olha aí Brito Carlos não estava Dormindo Recanto Boa noite Emeventos Está falando Que ele estava Só Olha aí O Carlos Estava interagindo Com o Zed O O O O Erasto É O homem tem cabelo No peito E a mulher não tem Olha aí O O DJ Isso É O Erasto Respondeu Fernanda Meu Deus Ela não Resiste Tem que falar Que sou O DJ Não A Fernanda Eu já falei Fernanda A Fernanda O Fernanda Brito Respondeu É isso Mesmo É Emeventos Joinha Joinha na entrada Obrigada Emeventos Muito obrigada Amigo É Fernanda Você está falando Canal Canal Brito Tem sentido Olha aí Brito Isso quer dizer Que não É Essa resposta Que a Fernanda Quer ouvir Hoje a gente Não pode falar Muita coisa De diferença Não Fernanda Né É Canal 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 Arato Brito Tô falando Com você Pois é Fernanda Pois é Né Mas será Que é Essa Resposta Que a Fernanda Tava Querendo Gente Vou falar Em Recantinho Recantinho Tá falando Aqui Gente Deixa eu Ver E aí Recanto Caiu Muito Recanto Falou Fernanda É Ronaldo Batista Gente Olha aí Senhor Paraíso Senhor Paraíso Seja bem Vindo Boa noite Senhor Paraíso Senhor Paraíso Boa noite Cléo Boa noite Senhor Paraíso É Robson Nunes Amorim Bora Tacar fogo Vamos Meu amigo Vamos Tacar fogo É KKK A Fernanda Tá falando Gente Não é Isso Que vocês Estão Pensando Não Uai Porque O homem É Homem E a Mulher É Mulher Simples E Objetivo Meu amigo Recanto Do Sabiá Vlogs Da Nena Boa tarde Aila Ronaldo Batista Obrigada Obrigado Obrigado Senhor Paraíso O Ronaldo Tá falando Boa noite A todos Na live Olha aí Gente Eita Que o gato Tá aqui Robson Cadê O Tô Tô Lascado Cadê O Tô Lascado Ei Vem comer Não entendi Isso Não Cadê O Tô Lascado Ei Vem comer O que? Não entendi Não entendi Não Robson Bugou Aqui O tic-tac Não Se entender Não É Ah Eu acho Que você Tava Na live Eu sei Onde você Tava Meu Deus do Céu Olha aí Gente Tá Tá Na Concorrência Ainda Confunde As lives Ah Não Acredito O Robson É Eita Rose Vlogs E variedades Boa noite Cleo Boa noite Rose Que é isso Filha Seja bem Vinda Robson Nunes Ela errou De live Gente Olha aí Meu amigo Tava na concorrência E trocou De live Tudo bem Eu te perdoo Eu te desculpo Tá Robson Te desculpo É Canal Brito É apenas As letras Do começo KKK Robson Amorim Troquei a live Tá Meu amigo Eu Eu entendo É Recanto Do Sabiá Receitas E Vlogs Da Nena Cantinho Da Lu Boa tarde Robson Nunes Amorim Tava na Rosilene KKK É Meu amigo É Tava na concorrência E Né Se Se entregou Meu amigo Você mesmo Se entregou Nem precisei Colocar Detetive É Recanto Do Sabiá Receitas E Vlogs Da Nena Robson É Boa tarde Ronaldo Batista Paraíso Já volta Certo Seu Ronaldo É Recanto Do Sabiá Ronaldo Boa tarde Não esquece Do joinha Na live Olha aí Meu amigo Tá falando Gente Não esquece É Robson Robson Nunes Amorim Noite Recanto Robson Amorim Desculpa Rainha do café Certo Meu amigo Certo Eu te desculpo Nessa Crochê Emereciano Cleo Consegui Amiga Ô minha amiga Que bom Que bom Que você conseguiu Nessa É Ô de James É O fera De Palmas Tocantins Vou sair aqui KKK Não vai sair não O amigo Como assim Nessa Crochê Emereciano Meu mano Resolveu Já Ai que boa Nessa Que bom Mas foi aquilo mesmo Que o Carlos Falou Para você Robson Nunes Amorim Foi ontem Sou amigo De todos KKK Certo Meu amigo É Robson Tá Você falou Aila Aila Tá falando Boa tarde A todos Aqui em Israel São 23 horas Olha aí gente Já tá na hora De dormir Lá em Israel Lá onde Que a Aila Mora Não caiu Mas empacou Nem sobe Nem desce É Recanto Os meus Caíram Dos de ontem Caíram 4 Ronaldo Batista Boa tarde Recanto Do Sabiá Canal Araço Brito Nessa Boa noite Canal Eventos Ronaldo Batista Boa noite Diana Varelli Boa tarde Cláudia Boa tarde Dai Robson Nunes Amorim Aqui Era o Jorbson KKK Ai Robson Agora Você bananou Tudo Jorbson Robson DJ Misael O fera De Tocantins O fera De Palma De Tocantins Cléo KKK Vou abandonar Todos Não Meu amigo Não nos abandone Por favor Não nos abandone DJ Quem vai mixar Um som Pra gente Ah não Amigo Fica aí Recanto Do Sabiá Receitas E vlogs Da Nina Nessa Boa tarde Robson Nunes Amorim Vamos fazer amizade Pessoal Vamos que vamos Gente Vamos Nessa crochê Merenciano Oi Eraço Boa noite M eventos Dai Boa noite Nessa crochê Oi Recanto O canal Horácio Brito Ronaldo Boa noite Paraíso Voltei Robson Nunes Amorim Meu caiu Doze Meu Deus Amigo Nossa O meu Também Ontem Ontem De quarta Pra quinta Caiu Doze Doze Não Caiu Quatorze Ai É difícil Meu amigo Mas A gente vai Juntando Os pedacinhos E vamos Nos Fortalecendo De James Aéu Tá falando De James Aéu O fera De palmas Tocantins Quem caiu Ajuda a levantar É meu amigo Eu tô precisando De ajuda Pra levantar Caíram Meus amigos Canavaraço Brito Recanto Amiga Boa noite Daiana Varelli M eventos Boa tarde Amigo Recanto Do Sabiá Receitas E vlogs Da Nena Beijinho Coração Dai É Daiana Varelli Nessa Por que não está fazendo live Nessa Por que não está fazendo live A Daís está perguntando Ronaldo Batista Canal Variedade do Brito Boa noite Daiana Varelli Daiana Varelli É Nesse Tá Tá Já Daiana Varelli Recanto Estou rodando Pra você No computador Olha aí Recanto É Misael Está falando Não posso Posso reclamar Posso reclamar Uma coisa Pode reclamar DJ Com certeza Meu amigo Não estou afim Dai De fazer A Nessa está falando Paraíso Dai Boa noite Dai Por que amiga Nessa Você está triste Dai Nessa Você está triste A Daís Está perguntando É Meventus Paraíso Boa noite Que na Arrasto Brito A vida É feita De desafios Com certeza Não é Meu amigo É É assim Olha Nessa Eu li Uma coisa Hoje Que falava Assim Se eu estou Se você está No fundo Do poço Beba água E suba E leve água Para quem te colocou Lá Só isso Está bom Não precisa falar Mais nada Daena Varelli Paraíso Boa noite Minha linda Misael Pessoas Que fiz amizade Nenhuma Ainda foi No meu trabalho Gente Vocês não estão Indo no trabalho Do meu amigo DJ Misael Eu fui Gente Eu fui Eu fui No trabalho dele E deixei Cartinha Misael Eu fui Eu sempre estou indo Misael Eu demoro Mas eu vou Porque eu tenho Muita coisa Para fazer Meu amigo Para mim É complicado E agora Eu estou mais Mais Sem tempo Para Para Quasitada Para tudo Mas eu sempre vou Meu amigo Eu sempre vou E eu deixo O recadinho Para você Gente Vamos lá No meu amigo Gente Vamos Ele está sempre Aqui com a gente Então Vale a pena A gente ir lá Retribuir O carinho Que ele tem Com a gente M M Eventos Arrocha No joinha Recanto Do Sabiá Gratidão Dai Canal Era sobre Está rodando Paraíso M Eventos Boa noite Nessa Crochê Não Dai Não Ela não está triste Dai É Robson Nunes Vou molhar A horta Deixar rodando Aqui Certo Meu amigo Traz uns pés De alface Para mim Quando você vier Uns pés De alface Uns tomate Tá bom Daena Varelli Amiga Volta a fazer Nesse Canal Araço Brito Nada Nessa vida É com facilidade É isso Meu amigo É o que eu falei Gente Boa Cléo Se você está No fundo do poço Beba água E leve água Para quem te colocou Lá Simples A gente é assim Eu não sou Eu queria ser assim Aquela pessoa Que fala assim Que alguém bateu No seu rosto Você oferece A outra face Eu não Eu não esqueço Gente Meu coração é ruim Mas Eu sou ruim Também Gente E não é ruim De maldade É ruim Porque a gente Aprende a ser ruim Né gente E se a vida Se a gente For muito Não vou falar A lição Nada nessa Vida Nada nessa vida É com facilidade Não é Brito Não é mesmo É boa Cléo De James Aéu Cléo Você e a Paraíso São muito fiel Obrigada Ô meu amigo A gente é fiel Com quem é fiel Com a gente Você está sempre aqui Você está sempre Nos ajudando Nos apoiando Interagindo com a gente Como que a gente Não vai ser fiel Com você Meu amigo Né Lógico É isso aqui Como diz a minha amiga Isso é uma troca Gente Você Querendo ou não Podendo ou não Falar É uma troca Você vai Eu vou É assim E se você vai E firma Amizade Igual a gente firmou Aí um vai Outro vai Aí já não passa A ser troca Já passa a ser amizade É o que aconteceu Com a gente DJ MZL Já passou a ser Amizade Meu amigo Eita Você ficar falando Eu vou chorar Ó DJ Tá vendo É É Nessa crochê Não dá E não vou fazer Tão cedo Eita A Nessa não quer fazer Gente Pense direito Nessa Olha aí Quero pensar direito No que faço A Nessa está Em um momento Pensante DJ MZL Para isso Tá falando Meu amigo DJ MZL Você é top Demais Amigo É verdade DJ é top Top É Recanto do Sabiá Tenho Recanto do Sabiá Receita dos vlogs Da Nena Tenho trabalho Novo Gente Eu não tô enxergando Nada Ô Alguém acende A luz pra mim Por favor É A Recanto Tem trabalho Novo Ferraz Ferraz Bora que bora A hora é agora É isso mesmo Meu amigo Canavaraço Brito Nessa Você é uma guerreira Você é uma Vai ser Eu falei pra ela Ontem à noite A primeira parte Você já tem Que são os mil inscritos Agora você tem que correr Atrás das horas Porque assim Querendo ou não Gente Os amigos Não é a gente Não é por nossa conta Os amigos A gente vai conquistando As horas sim As horas é a nossa conta Você tem que fazer live Postar vídeo e tal Agora eu consegui Os amigos Eu acho muito mais difícil Gente Porque Eu tenho quase um ano Eu não tenho Eu fui aumentar agora Então isso quer dizer Ter amigos Não depende da gente E as horas Dependem Então quando depende da gente É mais fácil Porque você vai lá Abraçar o amigo Você acredita que ele tá com você E quando você vê ele não tá Então não depende de você Você faz tudo direitinho Você faz tudo direitinho E depois Não deu certo Então não depende de você E as horas sim E pra Anessa o que precisa? As horas Só depende de você Minha amiga Brito falou com Anessa É uma guerreira Você bebeu a água É meu amigo Eu amo as palavras do Brito Gente Às vezes ele faz live Só falando Eu nem comento Eu fico só ouvindo Porque eu acho muito lindo Eu acho Ele tem o dom da palavra O Brito é especial É boa noite Mais um joinha Que o canal M Vídeos Tá falando Obrigada Que o canal M Vídeos Ferraz Ferraz Boa noite Amiga linda Alguém liga a luz pra mim Por favor Que já tá ficando de noite Matiu de Mel Boa noite Cleo Boa noite Matiu de Mel Seja bem vinda Obrigada Eita Deixa eu ver aqui agora Gente C-N-L-N-A Boa noite Boa noite C-N-L-N-A É a primeira vez Seja bem vinda Seja muito bem vinda Bem vindo Eu não enxergo direito Então não sei distinguir Aqui a foto não Mas seja bem vindo Ferraz Ferraz Colocou um meme Massa Teodoro Com bonequinho Canal M Vídeos Boa noite Canal M Vídeos Boa noite a todos Da live Ferraz Ferraz M Vídeos Boa noite C-N-L-N-A Joinha Obrigada É muito obrigada Ferraz Ferraz Bora que bora A hora é agora Vamos que vamos Canal M Vídeos Erasto Quanto tempo é gente A gente tem muito tempo Que a gente não se vê C-N-L-N-A C-N-L-N-A Moderação Meu amigo Eu vou te moderar Mas a gente não joga link Hoje eu estou Eu estou Eu estou querendo abraços Então se você não Então se você não é Meu amigo Me abrace Meu link está fixado Lá em cima Tá meu amigo Ou minha amiga Metralho Joinha Na live Da nossa amiga Matilde Mel Boa noite Ferraz C-N-L-N-A Gente Eu não sei quem é Você me conhece? Você me conhece? Oi Oi Canal M Vídeos Ferraz Boa noite Ferraz Matilde Boa noite Amiga linda Abençoada Ferraz Tá falando com você Matilde Ferraz Ferraz Bota pra subir Matilde Mel Aleluia Aleluia Por que amiga? Aleluia Canal M Vídeos Dai Boa noite Paraíso com bonequinho Ferraz Eita live Top E abençoada Obrigada Meu amigo Ferraz 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 Paraíso Você é benção de Deus Nas nossas vidas Paraíso Boa noite Canal M Vídeos Tá falando Lúcia Antônio Boa noite Lúcia Antônio Boa noite Seja bem vinda Gente Olha Lúcia Antônio Primeira vez Na nossa live Lúcia Antônio Seja muito bem vinda É a primeira vez Lúcia Antônio Ferraz Ferraz Quem eu abraço Não solto mais Eita meu amigo Eu sei disso E tem que ser assim Né Ferraz Tem que ser assim Obrigado Obrigado Amiga Cléo Ô Erasso Você vai fazer eu chorar Erasso Matilde Mel Coisa boa Ferraz Ferraz Canal Arasso Brito Chegou a luz Chegou Eu paguei Eu paguei a conta É canal Canal Mvídeos Boa noite Opa Eita Agora Tic Tac Não se entendeu Aqui não Canal Mvídeos Boa noite Mvídeos Olha aí Canal Mvídeos O Mvídeos Tá falando com você Nossa Que tanto vídeos Eu me embolei Tudo aqui Tô boladona agora É canal Mvídeos Vamos que vamos Recanto do Sabiá Vlogs da Nena DJ Misael Acabei de conferir Nossa amizade Tinha caído Olha aí DJ Matilde Mel Cléo Hoje vamos comer O que na madrugada Ô minha amiga O bolo não vai rolar Hoje a live Eita que eu travei Eita que eu fiquei travada Tô bem gente Estou movimentando gente Eu dei uma travada aqui Matilde Hoje eu não vou fazer bolo Não Eu vou fazer algo mais prático Eu acho que eu vou Com o Misa Recanto Vai ser padaria Eu vou comprar Um pãozinho francês Com manteiga O que vocês acham De cafezinho Feito na hora Tá bom assim Matilde O bolo ontem Não deu certo Não deu certo o bolo Canal Variedades do Brito Opa Paraíso Orgânico Tá falando Canal Variedades do Brito Boa noite amigo Canal Mvídeos Estava sem luz aí Eraço KKK Uai eu achei Que ele tava falando Era comigo Não era comigo Não eraço Eita O que eu tô achando Que ele tá falando É comigo É Recanto Boa noite Mvídeos Tá falando com você O canal Mvídeos É Canal Arácio Brito Pois é Mvídeos Não sei Recanto do Sabiá Mas Misael Fica tranquilo Te abracei de novo Eu acho que meu amigo Já foi embora Ele ficou triste É Canal Mvídeos KKK Tá dando risada Não sei Se é pra mim Se é pra outro Se é de mim Se é pra mim Também não sei É Paraíso Jé Oi amiga Essa é Ferraz Ferraz Obrigada de coração Amigo Caralho Mvídeos Não entendi nada Eraço Nem eu Caralho Mvídeos Olá Paraíso Joinha Matilde Aleluia Porque Ferraz Ferraz Me chamou de abençoada Ah Ele é uma benção De Deus Nas nossas vidas Ele é uma benção Matilde Ele é uma benção O Ferraz Ferraz É paraíso orgânico E afins Canal Mvídeos Boa noite Mari Bom Rab Dicas Cléo Querida Vim dar um oi Estou da dor E você sabe E estou ajudando o filho Nas lições Mari Muito obrigada Minha amiga Fica tranquila Fica tranquila Porque a gente sabe O que está acontecendo Você está Dodói Estou ajudando Seu filhote Fique tranquila Eu entendo Perfeitamente Né Mari Morabe Misael Boa tarde Eu acho que Misael Foi embora Ele ficou triste Ele ficou triste Eu não sei Mas eu acho Que ele já foi embora É Mari Morabe Ferraz Ferraz Boa noite Carlos Dário Boa noite Mari Mari Morabe Boa noite A todos Matilde Mel Eu aceito sim Então vai ser Café Com pão francês E Manteiga É canal Eraço Brito Eita Deixa eu dar uma desacelerada Gente É canal M Vídeos Mari Boa noite Eu aceito Pão francês Eita Brito Vai ser na live Da madruga Vai ter café Com pão francês Ontem teve café Com bolo queimado A galera Não importa não A galera comeu Bolo queimado Não importa não Só queimou um pouquinho Só Só tipo era Bolo de laranja E virou Bolo de chocolate Só isso Só Mas ficou gostoso É Então Brito Vou guardar Um pão francês Para você Meu amigo Vou guardar Paraíso orgânico Mari Minha linda Amiga linda Coração Canal Arato Brito Eu falei com Cleo É a minha luz Que tinha acabado Mas já voltou Mari M Vídeos Boa noite De novo amigo Mari Mari Carlos Paraíso Boa noite De novo amigos Coração Matilde Vamos ver Eraço O que vai O que vai sair De madrugada É meu Vamos ver Ontem foi a Michelle Hoje será eu Se eu não dormir Porque Se eu não dormir É Robson Meu amor E tem Quem vai Me ajudar A tacar A pôr fogo Gente Quem vai ajudar O meu amigo Robson A tacar fogo Você já foi na horta Meu amigo Já molhou a horta Cadê meus pezinhos De alface Ah não acredito Robson Você esqueceu Mari Boa tarde A todos Da live Joinha Ok Obrigada Mari É canto do Sabiá Mari Beijinho coração Vi que já passou Por aqui É A Mari já passou Lá pelo cantinho Da recanto Paraíso orgânico E o bonequinho Mari Cleo Você tem percebido Suas horas aumentando Fazendo live Por app Fora do youtube Sim Mari Sim Tá aumentando Eita Ô filha Já 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 deu aqui Filha Isabel Falta 10 segundos É Futrica Vlogs e receita Oi minha corujinha Oi minha corujinha Gente A Futrica É a minha corujinha E eu sou a coruja dela Porque eu não sei Mas ela disse que eu sou E eu sou Eu não E a gente fica Na madruga Né Futrica Futricando Futrica Vlogs e receita Olá a todos Olá Você pediu para Para cronometrar aqui Quarenta e Quarenta e três minutos Certo Mas aí não dá para fazer Barulho Não Vai fazer barulho A não ser que você feche a porta Feche a janela E feche tudo É É Futrica está falando Oi corujinha É Futrica Vlogs e receita A todos Gente A Futrica fez um Feijão Hoje em Que que é aquilo Feijão O Futrica Minha barriga até roncou Na hora que eu vi aquilo É Dijanira Galvão Boa noite Boa noite Dijanira Seja bem vinda É Robson Lunes Dijanira é a primeira Dijanira já vi Dijanira no meu cantinho Mas ela aqui na live Eu acho que é a primeira vez É Robson está falando Futrica Vê se está tudo certo aí Vê aí Futrica Se não caiu Mari Sim Que é nena querida Aproveitou Aproveitou que estou aqui Dói de folga Para atualizar os trabalhos Então aí você não fica de folga Né Mari Acaba que você vai estar Né Trabalhando Igual seu marido falou É Carlos Dario Good night Futrica Olha aí Futrica O seu professor falando com você Meu Deus do céu O que é isso A live está ficando top Está ficando Top não gente Está ficando internacional Está ficando internacional Robson vem buscar Olha que eu vou Robson Onde é que eu vou ter que buscar o Robson Onde Canal Horácio do Brito O bolo tostou Tostou o Brito Que isso Brito Deu uma queimadinha só Era um bolo massa branca Quando eu abri o forno Eu achei Nossa Virou bolo de chocolate Que delícia Só isso que aconteceu Mais nada Brito Um leve Uma leve casquinha só Futrica Vlogs e receita Carlos Meu querido professor Boa noite Mari Morabi Que bom Cleo Gratidão minha amiga Gratidão a você também Matilde Eu quero farofa com torresmo Viu Erasto Eita Erasto A Matilde quer farofa com torresmo De madrugada Matilde Erasto Se você vir pra lá E vir na madruga Você traz Uma bacia de farofa Com torresmo Pra nós Recanto Nossa Mari Tá da dói Amiga linda Melhoras E ela disse que tá da dói O recanto Dijanira Galvão Boa noite minha querida Boa noite Dijanira Fique à vontade Andréia Fernanda Boa tarde Boa tarde Andréia Seja bem vinda Andréia também Primeira vez Gente Olha que beleza Um monte de amiguinho Ou eu vou Tirar eu lá de cima Porque eu já cansei De ficar lá em cima Ficar pendurada lá Recanto Joga seu link Recanto Recanto Vamos fixar Recanto lá em cima Gente Vamos abraçar Recanto Porque Recanto Quer o K dela De presente Eu já perdi Não sei onde que eu tava mais Tô não Andréia O vício apagou Mas eu não tô brava Não minha amiga Eu sou assim Eu não sou assim não Mas eu sou assim mesmo É Andréia Fernanda Recanto Sabia bonequinha Estou fazendo uma crepioca Cuidado amiga Cuidado Cuidado Robson Nunes Quero amigos fiel Na situação que tá Pode serem fiel mesmo É meu amigo Eu também quero amigos Amigos fiéis Quero tudo fiel Nessa Nena Obrigada Estou tomando remédios Toma mesmo Amiga Dijanira Galvão Não dois Não entendi Dijanira Paraíso Alguém tá de olho Matilde Mel Até mais Cleo Não Matilde Não se vá Andréia Fernanda Apagou Mas eu li que você falou Fernanda Matilde Para todos Beijo no coração Pedro Rodrigues Oficial Boa noite Olá amigos Boa noite Boa noite Pedro Pedro Que bom Pedro Que bom Que bom Que bom Que você está aqui Que bom Seja bem vindo Pedro Seja muito bem vindo E estou muito feliz Que você está aqui Ontem meu coração Ficou Craquelado Pedro Olha gente Agora eu falei Meu coração ficou craquelado Eu fiquei muito Muito magoada Ontem O que aconteceu Pedro Porque eu não entendi O que aconteceu Foi tudo tão 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 rápido Tão assim Quando eu vi Não sei Já tinha acontecido E eu não sei O que aconteceu Pedro Mas seja o que for Que tenha acontecido É Desculpa Viu Desculpa mesmo É que na hora Subrito Bota pra subir Bota Carnaudário É o povo Putrica Eita que o carro Está destruindo na casa Carlos Dario Eu como Futrica O Carlos está falando Com você Mari Morabe Carlos Dario Vou atualizar Seus trabalhos O sininho Não estava ativado Para todas Agora vi Desculpe amigo Lúcia Antônio Lúcia Mendonça Seja bem vinda Lúcia Antônio Lúcia Mendonça Seja bem vinda A nossa live Recanto Você jogou Recanto Você jogou Seu link Gente do céu Tão um monte de mensagem Eu vou ter que acelerar Meu Deus Pedro Olá Boa noite a todos Boa noite Pedro Mari No problem Miguel Ok Olha aí Mari O Carlos está falando Com você De Janira Está falando Olá Boa noite Atos Pela segunda Gente Eu não estou entendendo nada Eu não estou entendendo nada De Janira Eu não estou entendendo nada Mas ó Fique à vontade Minha amiga Fique à vontade Converse com os meus amigos Eu vou tomar água Porque minha voz está sumindo Não estou entendendo O que você está falando Mas está tudo bem De boas Atos pela segunda Eu não sei O que quer dizer E se alguém Gente João Paulo Oliveira Boa noite para todos Boa noite meu amigo João Paulo Seja bem-vindo Andréa Fernanda Boa noite a todos Da live Boa noite Andréa Mari Mourabe Sabe o que acontece É que quando eu Abracei os amigos No início Eu não entendi Esse negócio de sininho Agora vou olhando E ativando E ativando tudo Desculpe amigo Certo Mari Eu também tenho Alguns que eu não Estou ativado Não Pedro Olá Cléo Silva Gratidão meu amigo Seja muito bem-vindo É João Paulo Oliveira Passando um pouco Aqui para dar o joinha Obrigada João Paulo Muito obrigada Meu amigo Futrica Vlogs e receita Obrigada Carlos Craorácio Brito Eu também Você também é o que Brito Ai meu Deus Agora que eu não entendi Mais nada Brito Eu também também Brito Mari Mourabe Dicas Carlos Recanta do Sabiá Receitas e Vlogs Da Nena Boa noite João Olha aí João A Recanta está falando Com você meu amigo Pedro Rodrigues Oficial Olá Mari Pedro Rodrigues Olá Carlos Em eventos Leonilda Aparece Flor Precisa da resposta Que ficou no ar Na live passada Leonilda Onde você está Minha amiga Apareça para dar a resposta Você aceita ou não O meu amigo Em eventos Ele está chorando Rios de lágrimas João Paulo Oliveira Boa noite Recanto do Sabiá Carlos Dário Boa noite Pedro Dijanira Galvão Quero amigos Fiel Amiga Aqui somos todos Fieis Deixe um comentário Lá no meu vídeo Que os meus amigos Vão te achar lá Ô Dijanira Aqui somos todos Deixe um recadinho Para mim lá no meu vídeo Das flores É canal Eraço Brito Melhoras Mari Recanto do Sabiá Está falando Boa noite Pedro Pedro está falando Esquece isso Cleo Florzinha Tudo bem Pedro Tudo bem Já esqueci É recanto do Sabiá Receitas e vlogs Em eventos Pedro Rodrigues Oficial Recanto do Sabiá Boa noite É paraíso orgânico Já fiz um bonequinho Dela gente Um amarelinho Boa noite C-N-L-N-A-R C-N-L-N-A-R Eita É Robson Nunes Bora subir Para o topo Vamos sim gente Vamos vamos Não esqueça De deixar um recadinho Para mim No meu vídeo Para os meus amigos Encontrarem vocês E abraçarem vocês Gente É Robson Nunes Amorim Bora subir para o topo Vamos Robson É Recanto Jogue o seu link Para a gente te abraçar Minha amiga Nós vamos bater o seu cá Como diz o papai chato Vamos bater o cá Da recanto gente Olá minha amiga Paraíso orgânico Mandou um beijinho Flor Luana Olha Amiga Demorei um pouco Para vir Porque tive ligação Mas agora cheguei Para trazer o joinha Obrigada Luana Paraíso orgânico E afins Boa noite meu amigo Pedro Estou distraída aqui Eita Pedro Ela está no Love Love Pedro Rodrigues Robson Boas noites De Janira Pela segunda vez Obrigada de Janira Janira deixa um recadinho lá Que os meus amigos Te abraçam por lá Gente Porque eu não tenho Comunidade de Janira É Robson Nunes Amorim Galera Quando subir o abraço Geral Em KKKKK Volto Em todos Com segurança Depois É minha gente O Robson está falando Quando subir Vai lá gente Tem que ser fiel Pedro Rodrigues Oficial Não faz mal Minha amiga Paraíso orgânico Flor M eventos Não esquece o joinha Gente Não esquece o joinha O nome que está falando Carlos Darius Seja todos Bem vindos A live Da Cleo Silva Obrigada Carlos Darius Pedro Rodrigues Oficial M eventos Boa noite João Paulo Oliveira Estou aqui Ainda Neste instante Vou tomar banho Certo meu amigo E Nós vamos fazer Live na madrugada Hoje de novo Hoje vai ser Eu e a Luana Será minha convidada Ontem Eu fui a convidada Aliás Eu fui a convidada Não né Luana Eu fui a que fazia o café E aí Hoje vai ser Você vai ser a que faz o café Narimar Narimar Doces E Salgados Boa noite Narimar Doces E Salgados Seja bem vinda Paraíso Orgânico Pedro Que a caca é Pedro A paraíso está no love Ela está distraída É Recando de sabia Beijinho Michelle Pedro Rodrigues Paraíso está dando risada Pedro está dando risada Narimar Doces Boa noite Carlos Darius Welcome my people To live De Cleo Silva Gente do céu Olha que chiqueza É Carlos Dario Let's go Let's go Pedro Rodrigues Alguém sabe Da minha Elane Martins Pedro A sua Elane Martins Não apareceu hoje Não apareceu A Elane Martins Acho que ela está De greve É Robson Nunes Amorim Vou dar rasteira Nessa tal de Eita Vou dar rasteira Nessa tal de Que tal Ai Credo Que horror Por que Por que Robson Você quer ficar lá em cima Robson Então vamos A Recanto Não jogou o link Dela gente Acho que a Recanto Cansou de ficar Ficar lá em cima Vou te colocar lá Vai querer me derrubar Olha aí gente Como é que pode O Robson Querendo me derrubar Robson Joga o seu link Que eu vou te colocar Lá em cima Meu amigo Canal Sara Dourado Like 38 Canal Sara Dourado Boa noite a todos Sara minha linda Obrigada Seja bem vinda Luana Recanto Florzinhas Canal Sara Dourado O celular está no carregador Ô Sara Muito obrigada Ai meu Deus Agora a Recanto Colocou E o Pedro E o Robson pediu E agora O que que eu faço Gente Pedro Rodrigues Oficial Boa noite a todos Dijanira Galvão Me abraça Recanto do Sabiá Deixa eu ver O que que eu faço Gente Me ajuda Dijanira Galvão Me abraça Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs Sara Beijinho coração Robson Oi Sara E Pedro Tudo bem Gente Onde vocês estão Vendo Sara aqui Gente Ai a Sara É a Sara Dourado Eu tô achando Que é a Sara Da Recanto Eu não vi a Sara Aqui não Eita que eu tô doidona Robson Sara e Pedro Tudo bem Natália Brondana Amiga Boa noite Boa noite Natália Robson Nunes Amorim Seja bem vinda Dijanira Em eventos Robson Eu vou pôr Recanto Até eu achar você Eu deixo a Recanto Eu vou colocar o link Da Recanto Lá em cima Vamos abraçar a Recanto Gente A Recanto tá quase Batendo cá dela Robson Daqui a pouco Eu coloco você Ela tá com 807 Amiguinho Gente Vamos abraçar a Recanto Natália Brondana Amiga Boa noite Robson Seja bem vinda Dijanira M eventos Canal M eventos Canal Sara Dourado Boa noite Boa noite Sara Robson Nunes Natália Oi Robson Ele tá rindo de mim Ele tá rindo pra mim Ele queria me derrubar Canal Sara Dourado Boa noite Cleo M eventos Luana Pedro Robson Natália Paraíso Natália Brondana E tudo bem Tudo bem com a gente Sara Carlos Dário Boa noite Sara Canal Sara Dourado Boa noite Dijanira Robson Falei que ia dar uma rasteira Bota a Recanto O Robson Eu vou te fixar lá Meu amigo Pode ficar tranquilo Eu vou deixar a Recanto lá Lá um pouco E depois eu coloco você Porque A maioria das pessoas Que estão aqui Já abraçou o Recanto Né Quem tá chegando agora A gente abraça E arrecanto Mas eu vou te colocar Meu amigo Seu link tá aí Deixa seu link Gente olha Abraça o Robson O link dele tá aí Vamos abraçar o Robson Ele também tá quase Quase completando o K Gente Tá quase Meu Deus Agora eu me perdi toda No link do Robson O link do Robson Tá aí gente Vamos abraçar O meu amigo Robson E a minha amiga Recanto Canal Sara Dourado Oi Recanto Carlos Dário Põe o link Que está aí É João Paulo Boa noite a todos Fica com Deus Até outro dia Se Deus quiser Meu amigo Boa noite É Fique com Deus Você também Tá meu amigo João Paulo Canal Sara Dourado Vou tomar café Com pão Opa Nem convida a gente Em Sara Robson Fique tranquila Já sou amiga Da Recanto Certo meu amigo Recanto do Sabia Robson Querendo dar rasteira Você viu o Recanto Ele quis dar uma rasteira em mim Agora querendo dar rasteira em você Sara Estou ouvindo você Obrigada Sara É Futricas e vlogs Futricas e receitas Voltei Estava terminando de acordar o Tico e o Teco Ainda está meio doida aqui É Minha filha Aqui também O Corujinha Canal Sara Vou ter estreia daqui a pouco Olha aí gente A Sara Dourado vai ter estreia daqui a pouco Gente Vamos todos lá na estreia da Sara Vou ficar aqui uns 10 minutinhos Obrigada Sara Canal Sara Dourado Depois vou ter que sair Djanira Galvão Já abracei a Recanto Obrigada Djanira Muito obrigada minha amiga Robson Nunes com o link dele Gente Vamos abraçar o meu amigo também O Robson Nunes Bora lá gente Vamos gente Canal Erasto Sara Boa noite Canal Sara Vamos tomar café amigos Vamos gente Vamos tomar café A Sara está convidando É canal Sara Dourado Boa noite Carlos Djanira Recanto Já te abracei Olha aí gente A Recanto já ganhou mais um amiguinho Vamos abraçar a Recanto Vamos abraçar a Recanto Gente A Recanto está quase completando o K dela Quase quase Vamos abraçar o meu amigo Robson Nunes também Gente O link dele está aí Está aqui né gente Está aqui Eu não sei como é que fala É Boa noite Erasto A Sara está falando É Carlos Dário Futrica Congratulations On Debut Eita Eita Que agora ele falou direito Hein Hein Futrica Djanira Djanira Galvão Amiga Recanto Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs Djanira Desde Cartinha Vou em você depois De 24 horas Está Está certo Está certo o Recanto Olha aí gente A Recanto vai depois Para não cair Porque está caindo muito É Canal Sara Vamos que vamos Vamos que vamos Sai da moita O Futrica Carlos Dário Está falando Parabéns pela estreia É Foi Deliciosa Galera Abraça Recanto É top Merece Muita Merece Não Galera Abraça Recanto É top demais Merece Muita humildade É gente Vamos abraçar Minha amiga Recanto Do Sabiá Segunda-feira Gente Segunda-feira Ela tem que estar Com 1K Paraíso Colocou o bonequinho Futrica Vou tomar café Para ver Para dar um susto No neurônio Calma aí Carlos Robson Já Não somos amigos O Carlos está falando Que vocês não são amigos É Só não faço live Por não Por não ia prestar Ia fazer Ferver Boto muito fogo Eita Ia pegar fogo em tudo Né meu amigo Não Mas a gente apagava Não é amiga A gente levava água A gente levava água E apagava É Já somos amigos Aí o Carlos falou Ô Robson Que já é seu amigo Gente Eu vou querer 50 joinhas Eu nem fazia questão disso Mas agora eu estou gostando Dessa ideia Gente Eu vou querer 50 Agora eu vou querer 50 Eu vou querer 50 Recanto Robson Meu amigo Top Autoastral É O Robson O Jó O Robson É autoastral Robson Creio eu que sim KKK Carlos Dario No problema Futrica Futrica Olha aí o Carlos No problema Pode tomar seu café Minha amiga Pode tomar seu café Que Que E depois você volta No problema No problema Recantinho Um joinha Vamos abraçar Meu amigo É Robson Gente do céu Estou ficando Meio doidona Eu acho que a gente Você estava dormindo Futrica Vlogs e Receita Carlos Acordei muito rápido Com uma corujinha Me chamando no zap KKK Pra live Ô minha amiga Gente Amiga é amigo Desculpa Minha amiga Você estava dormindo Eu te acordei Depois você dorme Depois da minha Outra live De madrugada Fica firme Futrica Fica firme Que as corujinhas Vão atacar de novo De janeira Galvão Vou abraçar o Robson Ô minha amiga Abrace o Robson mesmo Abrace Que ele também está quase Completando o car dele Luana Olive Está rindo Eu não sei se é pra mim Não sei se não é pra mim Futrica Vlogs e Receita Ops Carlos É minha amiga A gente às vezes Erra É Carlos Souza Futrica Don't drink coffee And drink tea Ai meu Deus Não dá né gente Futrica I don't drink coffee I drink tea Você quer um drink com café Ou um drink com chá Ou um futrica Que ele está perguntando Para você Minha amiga Eu acho que é isso Mas eu Valeu a intenção né Você quer café ou chá Eu acho que ele é isso É café ou chá Que ele falou café ou chá Ele falou né Agora o que é outra coisa Lá não sei É até isso mesmo Gente quem não abraçou A futrica Deixa eu ver Tem dez pessoas Gente vamos abraçar A futrica Vamos abraçar Minha amiga futrica Tem quarenta e três joinhas Eu quero mais joinhas Isabel e Maria Você não entrou Vou dar joinha pra mamãe Fala pro seu irmão entrar Gente meu irmão O meu irmão não entrou Gente o meu irmão Ah não é possível Vou mandar o link pra ele De novo futrica É futrica O Carlos está falando Eu não tomo café Eu tomo chá É o Carlos está falando Que ele não toma café É o futrica É É Oh meu Deus É isso aí que ele falou Ele não toma café Ele não toma café Ele toma chá O Carlos agora resolveu Falar tudo em inglês Porque ele virou Professor da futrica E aí agora Ele só conversa em inglês É Dijanira Galvão Não estou conseguindo Abraçar O Robson Oh meu Deus O link dele está aqui Ô Dijanira Por que será Robson É Dijanira Não estou conseguindo Carlos Souza Mas pode trazer o café Robson Obrigada pelo carinho Deus abençoe cada um Que me abraça O que não abraçaram Também É meu amigo É Luana Olive Que 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 Luana está rindo Não sei de que também Olha aí O Dijanira O Robson Colocou o link dele De novo É Dijanira Galvão Não É Gente Quem não abraçou O Robson Abraça O Robson Você conseguiu Agora Dijanira Está indo Certinho Eu estou Eu estou clicando No link No link Está indo Lá para o cantinho Dele Deixa eu ver O que que ele aprontou Ah Ele está mostrando Um dia Gente Tem um dia Que ele postou Um vídeo De criação De tilápias Criação de tilápias Olha Eu assisti O que você estava Fazendo a colheita Colheita de berinjela E beterraba Eu assisti O O Robson Gente A recanto Está com 808 Você ganhou Quantos recanto Você ganhou Quantos Minha amiga O Robson Está com 765 Inscrito Também Gente Está quase Vamos lá 65 Gente Vamos abraçar ele A recanto Está com 880 808 E a Cléo Silva Está com 690 A gente abraça A Cléo Silva Também Que ela está Correndo atrás Bora Todos Convidados Para um Pirão Eita Tem gente Aqui na live Que gosta De comer Pirão Meu amigo Eraço Brito Ele gosta De um Pirão O O Robson De janeira Consegui Olha aí O Robson De janeira Conseguiu Futreca Futreca Mint Tear Mais Favorito É Você entendeu Futreca Ele está falando Que o Chá de Menta É o Chá favorito Dele Então Futreca Quando a gente Foi passear Na sua casa Você faz Chá de Menta Para ele Para mim Você pode Fazer aquele Feijão Não tem problema Não Fico de boa Eu fico Satisfeitinha Com aquele Feijão É obrigado De janeira Volto Com segurança Depois É isso Mesmo Gente É isso Mesmo Tem que Esperar Um tempinho Porque a gente Fica doido Para abraçar Né Gente Mas tem Que esperar Não adianta Tem que Esperar Mesmo Chá de Hortelã É o Meu Predileto Hortelã É menta Carlos Carlos Chá de Hortelã É o Meu Preferido Pode Fazer De Hortelã Para ele Futreca Acho que Futreca Dormiu Gente Acho que O café Não Rolou Não Não Deu Muito Certo Não Deu Muito Certo Easy Minha filha Estou querendo O meu Joinha Barroso Vídeos Boa noite Cleo E a todos Vocês Boa noite Barroso Meu amigo Meu amigo Que É Meu amigo Que É Mudou o nome Do cantinho Dele 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 Porque Era Inventando Na Hora Agora Barroso Vídeos Boa noite Meu amigo Seja Bem Vindo Barroso Barroso Nós estamos Abraçando Hoje A Recanto Não sei Se você Já Abraçou A Abraça A Recanto E o Meu amigo Robson Nunes Ele Taca Fogo Na Moita Carlos Ok Clau Silva Carlos Tá Falando Ok Ok Tô Na Moita Chegou O rapaz Pra Conversar Comigo Aqui Na Escuta Certo Ou Em Eventos Luana Olive De olho No café De olho No café Que é pra não Queimar o café Minha amiga Cuidado Cuidado Pra não Queimar o café De Janira Tá Falando Vai Lá Me Abraça De Janira Eu É Gente Depois De 24 Horas Ele vai Lá Te abraçar De Janira Depois Ele vai Porque Meu amigo Robson É Fiel É Quem Que 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 Meu amigo Barroso Meu amigo Barroso Abraça Recanto Meu amigo Abraça Recanto Abraça O Meu amigo Meu amigo Meu amigo Robson Nunes O Jobson Não vem Aquele filho Ingrato Luana Didier Didier Luana Olive Que 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 Robson Nunes Amorim Corre 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 Essa moita Vai Esquentar Corre Me Ventosa Vai Taca Fogo Na Moita Taca Fogo Na Moita You You Tis Wendestang Ita Minha Nossa Senhora Oh Jesus Cadê O menino Que Traduz Gente Cadê O menino Que Traduz You Tis Westerden Westerden Cléo Silva É Isso mesmo Isso mesmo Tamo Juntos Vamos Que Vamos É Paraíso Tô Comendo Olha aí Gente Ela não Queimou A Trapioca A crepioca Dessa vez Gente Ela tá Comendo A tapioca E nem aparece Pra gente Márcia Márcia Teodoro Cléo Tá Muito Calor Aqui No Rio De Janeiro Tá Muito Quente Aqui Em Minas Tá Muito Calor Tá Muito Quente Mas Nós Não Temos Mar Você Tem Mar Corre Para o mar Márcia E dá Um mergulho Minha linda Vamos Para o mar Gente Vamos tomar Um banho De mar Lá No Rio De Janeiro Na casa Da Márcia Teodoro Paraíso Eogânica Afins Vou virar Carlos O Speak O Speak Não sei Quem que é Isso Não Mas Tá Bom É KKK DJ É Tô Piradinha Eu fiquei É Porque ele foi Embora Falando Que Tava triste Que ninguém Ia no canal Dele Mas Acho que é Isso Que tá Na minha Cabeça É Robson Nunes Jobson É top Também O Jobson É top Top Ele fez Live Hoje Gente Mas O Jobson É doidão Ele é Meu filho Adotivo Gente O Jobson É meu filho Adotivo Hoje Eu achei Bom Que eu fui Na live Do Gladiador E ele Perguntou Pra mim O Cleo O Jobson É seu filho O Jobson É seu filho Aí eu falei É meu filho Adotivo Por que Ele falou Eu falei Como é que você Sabe disso Ele falou Porque quando você Estava aqui Na live Que ele chegou Ele falou Oi mamãe Aí eu respondi Ah então Tá bom gente Mas eu Jobson Nós adotamos Ele O Jobson Que o Carlos Não acha lindo O Jobson É top Ele fez Uma live Hoje top Contei altas piadas Lá pra ele Mas ele Ele não fica satisfeito Com as minhas piadas Gente Canal Sara Estou saindo Obrigada Sara Muito obrigada Sara você abraçou O Jobson Paraíso O KKK Daniele Mãe de dois Oi Daniele Daniele Mãe de dois Oi Oi Laura Pires Joinha Daniele Mãe de dois É a primeira vez Aqui Daniele Mãe de dois Se for minha amiga Seja bem vinda Se não for Seja muito bem vinda Também Daniele Nós estamos abraçando O meu amigo Robson E a minha amiga Recanto Os links dele O do Robson Tá aqui no chat E o da Recanto Tá lá em cima Eu acho que agora Eu vou trocar Recanto Eu vou pôr O Ai meu Deus Toda hora Eu confundo o nome dele O Robson Robson Eu vou te colocar Lá em cima agora E a Recanto Você joga seu link Aqui embaixo Tá Recanto Vou pôr você lá em cima Ou agora nós vamos Dar uma rasteira No seu Robson Vamos dar uma rasteira No Robson Agora Recanto Vai te dar Eita que agora Não vai Aí foi Recanto Você pode jogar seu link Aqui embaixo Tá Recanto Deixa eu ver gente A Djanira Falou que ninguém Tá abraçando ela Gente Gente Vamos abraçar A Djanira Djanira Ninguém vai me abraçar Vai sim gente Vamos abraçar Minha amiga Djanira Vamos abraçar Djanira Amanhã você vem Que eu vou fixar você Djanira Vamos fixar gente A gente tem que Nos ajudar Uma ao outro Meu Deus Agora eu não sei Onde que eu tava É Djanira Djanira Ninguém me abraça Vamos te abraçar Até sonhei Que estava colocando fogo Na moita Acabei eu correndo Eita meu amigo Cuidado hein Brincar com fogo O Carlos Você tá perguntando Se você Está entendendo O Carlos Você tá perguntando Se eu tô entendendo Eu tô É que é isso meu amigo Tô dominando o inglês You speak English No No Ai É Djanira Galvão KKK Pedro Oi cheguei Estou por aqui amiga Obrigada Pedro Robson Nunes Amorim Laura e Daniel Sejam bem vindas Futrica Tô aqui Laura e Daniel Sejam bem vindas Sim com certeza Minhas amigas Futrica Vlogs e receita Tô aqui Canal Sara Tô indo para a estreia É agora Às 17h30 Deus abençoe a todos Futrica O Carlos vai Eita Sara O Carlos vai lá Te dar um Um alô Minha amiga Com certeza Ok Sara Thank you my friend Eita Que agora o Carlos Tá falando inglês É com a Sara também Gente Olha Marcia Theodoro Minha amiga Oi Minha amiga Um abraço Querida Marcia Theodoro Minha amiga Futrica Sua amiga Futrica Eita Um abraço Olha Futrica Marcia Tá te dando um abraço Pedro Rodrigues Paraíso Oi Marcia Oi Pedro falando com vocês Amigas O babá é chato Vamos que vamos Vamos que vamos Cinco amigos Amigos para meta Gente Vamos abraçar O Robson Robson Você tá lá em cima Meu amigo Você tá lá em cima E agora você tá lá em cima Cuidado Cuidado Robson Cuidado Robson Pra você não cair Pedro Rodrigues Paraíso Coração De Janira Galvão Eu Luana Oliver Dani Boa noite Amiga Uma brasileira Na Espanha Oi amiga Oi uma brasileira Na Espanha Uma brasileira Na Espanha Você já abraçou A minha amiga Recanto Do Sabiá Já abraçou O meu amigo Robson Nunes Pedro Rodrigues Boa noite A todos O papai é chato Luana Oliveira Eu vi o seu vídeo Lá no shopping E gostei Eita que a Luana Tava fazendo Tava fazendo compras Robson Nunes Sem rasteira Gente É né Seu Robson Nessa crochê Cléo Tô quietinha aqui Nessa Abraça O meu amigo Robson Você já é amiga dele Robson Nunes Papai chato Me abraça Papai chato Abraça O meu amigo Robson Ele precisa de cinco Pra completar a meta Papai chato Vamos que vamos Papai chato Pedro Rodrigues Já deixei Boas noites Para todos Boas noites Meu amigo Receitas e vlog Opa Gente Agora eu fui Agora eu fui longe Futrica Vlogs e receitas Corujinha Já tomei café Eita que eu ainda tô aqui Só na água Minha amiga Já tá quase acabando Minha água Futrica Agora fazer janta Eita que a gente vai ser Convidado pro jantar Hoje a janta é por conta Da futrica Gente E a minha amiga Faz uns trem gostoso Eita que nós vamos comer Tudo na casa dela Hoje Robson Olha galera Olha pra cima E mete Porque Robson Calma 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 amigo Amigo Amor e paz Gente Gente Vamos abraçar O meu amigo Robson O Recanto Meu mozinho Ainda tá aí Menininha da Recanto Joga o link Da Recanto Gente Carlos Você consegue jogar o link Da Recanto A Recanto Não tá aí Parece É porque eu fixei O Robson Lá em cima Futrica Vlogs e receitas Agora fazer janta Robson Epa Pedro Ninguém fala comigo Gente Fale com meu amigo Eu estou falando com você Pedro Seja bem vindo Boa noite Vamos interagir Meu amigo Vamos abraçar A Recanto Vamos abraçar O Robson Luana Olive Que legal papai Você gostou Obrigado Minha filha postou agora Atrasado Risos Robson Nunes Só não pode cutucar Só não pode cutucar Gente Mas pode abraçar O meu amigo Robson Nunes Luiz Apoio Boa noite a todos Luiz Apoio Seja bem vindo Eita Derruba a galera não Gente Olha aí minha filha Tentando derrubar vocês Gente Tá bem filha Galera Vocês estão bem Que a Isabela quase derrubou vocês Luiz Apoio Boa noite a todos Boa noite Luiz Apoio Luiz Apoio Vamos abraçar o Robson Vamos abraçar Recanto Vamos abraçar De Janeiro Vamos que vamos Vamos que vamos Paraíso Comendo Ela está fazendo Um lanchinho da tarde Comendo uma crepioca E que por incrível Que pareça Ela não queimou A crepioca hoje Porque ela postou Uma crepioca Gente do céu Estava Estava terrível Marcos Huck Boa noite Desculpa Marcos O coração Essa água já está Terrível Marcos Huck Boa noite minha querida Boa noite Marcos Huck Robson Nunes Amorim Luana e Luiz Me abraçam Volto depois Com segurança Gente Luana e Luiz Abraçam O meu amigo Robson Nunes Amorim O link dele está fixado Lá em cima Ele falou que pode Pode abraçar ele Gente Pedro Rodrigues Volto já Certo meu amigo A paraíso já já Está voltando Para interagir com a gente Ela está lá No love dela Futrica Vlogs e receitas Olá papai Pedro Rodrigues Boa noite a todos Robson Nunes Huck Abraça De De verde Ah o Huck Abraça de verde Huck Abraça o meu amigo Robson Nunes Pedro Rodrigues Olá futrica Boa noite Robson Nunes Amorim Espanha É show também Marcos Huck Robson KKK Carlos Dário Hello Dead Carlos Carlos Souza Hi Dead Misericórdia Robson Nunes Amorim Carlos Hello Barroso Vídeos Eu já abracei Eu já abracei o Robson Nunes Fãs Faz tempo Eita Robson De mulher para mulher Boa noite Tudo bem aí filho De mulher para mulher Boa noite amiga Boa noite De mulher para mulher Gente De mulher para mulher Chegou aí Robson Abraça o Robson De mulher para mulher Abraça a Recanto O Carlos está com o link da Recanto O Carlos está com o link da Recanto Apoio Barroso Marcos Galera Vamos todo mundo abraçar a Recanto Recanto que é o K dela De presente de aniversário E o aniversário dela é segunda-feira Gente É É de mulher para mulher Está falando Robson Nunes Galera Quem me abraçar Vai ganhar convite Para o Pirão Mas os abraços antigos Estão valendo também Robson Porque eu te abraço Já tem um tempo amigo Mas se for Se não puder Desabraça e abraça de novo Só para ir comer o Pirão De mulher para mulher Boa noite a todos O Carlos está com o link Da Recanto Gente Quem não for amiguinha Da Recanto Abraça a Recanto O link dela está aí Com o Carlos Abraça o Robson Senão ele vai tacar fogo E vai convidar a gente Para o Pirão Carlos está aí Robson Obrigado Barroso Tamo junto irmão Cleo O nome da minha filha É Isabelle Sério de mulher para mulher O nome da minha filha É Isabelle Também Olha Robson Nunes Isa Um abraço A Isa já se foi Já se pirulitou Robson Nunes Um abraço Márcia Teodoro Oi Oi Márcia Márcia Teodoro Nessa crochê Emerenciano Cleo Acabei de ir nele Olha aí Robson Você ganhou Um abraço Da minha amiga Nessa Márcia Teodoro Colocou um coração azul Robson Nunes Oi Márcia Tudo bem Cheguei chegando Bora Bora Abraça o Robson Márcia Abraça recanto também Márcia Abraça de novo Tá estranho Aqui ninguém fala comigo Vamos falar com Pedro Gente Pedro Conte pra gente Como está aí Pedro Está muito frio Você está calor Conte pra gente Pedro É Carlos Souza Márcia Boa noite Canal Araço Brito Vamos que vamos Pedro Rodrigues Olá amiga De mulher para mulher Gratidão Coração É De Janeiro Galvão Minha abraça Márcia Teodoro Tá com uma carinha Sei lá Pedro Migo Tá melhor De mulher Tá falando com você Pedro Paraíso orgânico Colocou um bonequinho De Janeiro Galvão Vamos que vamos Carlos Pedro você torce Pra qual time Em Portugal Olha aí Pedro Carlos está falando De futebol com você Pedro De Janeiro Boa noite Pedro está falando com você Cantinho da Gi Boa noite a todos Cantinho da Gi Seja bem-vinda Cantinho da Gi Abrace a minha amiga Recanto O link dela Tá aí com o Carlos E o meu amigo Robson Está lá em cima Cuidado pra ele não cair Que ele tá Se segurando Gente Cantinho da Gi Seja muito bem-vinda Carlos Rodrigues Pedro Rodrigues Carlos Souza FC Porto Futebol Não sei o que Futebol É uma coisa Que eu não sei Carlos Márcia Teodoro Uma carinha Márcia que carinha É essa Márcia Te moderei Márcia Por que você Não tá moderada Por que você Não tá de roupinha Carlos Souza Benfica Ou Sporting Paraíso orgânico Não posso conversar Tô com a boca cheia Eita minha amiga Dijanira Galvão Boa noite Pedro Olá Márcia Teodoro Carlos Souza Clube do Porto Certo amigo Carlos entende Futebol Pedro Carlos foi um Grande jogador De futebol Meu marido Gente Olha que isso Robson Nunes Amorim Paraíso Nem oferece Não amigo Você viu Que ela ficou Quietinha Foi ficando quietinha De repente Sumiu Minha amiga Agora fala Que tá comendo Carlos Pedro Tá falando Carlos Souza FC Porto Daniela e Mãe de Dois Oi Boa noite Oi Boa noite Daniela e Mãe de Dois Minha amiga Nós estamos abraçando O meu amigo Robson E a minha amiga Recanto O link delas Estão aí Carlos tá jogando O link da Recanto E o Robson Tá lá em cima Daniela e Mãe de Dois Se você não for amiguinho Abraça eles Que eles estão Quase completando o cá Ai que não sei Daniela e Mãe de Dois Oi Oi minha amiga Paraíso orgânico E afins KKK Robson Você aceita um café Olha aí Robson Agora ela ofereceu o café Gente eu pedi água E até agora ninguém trouxe água Boa noite Daniela e seja bem vinda Robson Tá falando com você Daniela e Mãe de Dois Cantinho da Gi Já deixei joinha Viu Obrigada minha amiga Cantinho da Gi É Daniela e Mãe de Dois Boa noite Carlos Souza Da Cidade do Porto Olha aí Pedro O Carlos tá te perguntando Parece orgânico Mas pode esteclar Pedro tá falando Olha aí amiga Tá vendo Pedro Tá vendo o que essa minha amiga Tá fazendo comigo Tá falando que não tá de boca E ela tá achando Que não pode teclar Ah Pedro Você é muito bem lembrado Muito bem lembrado Mas pode esteclar Ah ué Ah minha amiga Daniela e Mãe de Dois Cheguei Sou nova aqui Gente olha aí Minha amiga Daniela e Mãe de Dois Chegou E ela é nova aqui gente Vamos abraçar Minha amiga Daniela Daniela e abraça Para aí Arrecanto Abraça o Robson Robson e aí Tá aumentando Robson De mulher pra mulher Já fui lá amiga Obrigada minha amiga Cantinho da Gi Vou jantar agora Beijos Olha aí Não convida a gente né Você viu Que não convidou a gente Cantinho da Gi Não convidou Eita Que nós vamos ficar com fome Pedro Rodrigues Sim Carlos Souza Porto Paraíso e Orgânico KKK Pedro Você viu amigo Pedro te pegou nessa hein Dijanira Galvão Vai lá em mim Abraça gente Vamos abraçar Minha amiga Dijanira Carlos Souza Carlos Souza Toma um vinho Com certeza hein Pedro Se a gente não Não colocar Jesus Cristo Isso na nossa vida Na nossa vida Nada dá certo meu amigo Primeiramente Deus na nossa vida né Laura Pires Colocou o bonequinho Do paraíso Pedro Rodrigues Pode Carlos Souza Pode deixar amigo É Paraíso e Orgânico Hoje fiz duas lives Moço KKK Pedro Olha aí Pedro Paraíso fez duas lives Hoje E ela tá Tipo assim Falando assim Por que você não apareceu Em nenhuma Pedro Ai amiga Eu tô invisível Para ela Como assim Você tá invisível Para quem Márcia Eu estou te vendo Márcia Teodoro Não pode Você não tá invisível Não Márcia Márcia Alô Márcia Coração Coração É Você não tá invisível Para mim Robson Nunes Pedro meu querido Você é De onde Olha aí Pedro Márcia Teodoro Gente eu tô invisível Para todo mundo Sobretudo Fala comigo Socorro Gente falem Com minha amiga Márcia Ela está se sentindo Invisível Mas ela não está De Janeiro Colocou um gatinho Na caixinha Uma palminha Que eu não sei o que é Robson Sou de Portugal Cidade do Porto Portugal Pedro mas você É daí mesmo Você nasceu aí Ou você é brasileiro E tá morando aí Há um tempo Sempre tive curiosidade Pedro Você é daí mesmo Luana Oliver Amiga Tá rodando aqui No quarto Vou receber uma visita Chego já Certo Luana Pedro Rodrigues Te falei Dei boas noites Márcia Márcia Teodoro Pedro falou com você Deu boas noites É Robson Nunes Caraca Pedro Tenho sonho de conhecer Quem sabe um dia Um dia País maravilhoso Sério Robson Você tem vontade De conhecer Portugal Deve ser bom Deve ser um passeio Encantador Deve ser Deve ser Então o negócio Parece que não precisa Ter visto Pedro falou Alguma coisa Não precisa ter o visto Tem que ter o passaporte Porém não precisa ter o visto É algo assim Carlos Souza Pedro Você lembra do goleiro Elton Brasileiro Que foi Jogador do Porto Olha aí Pedro Robson Nunes Amorim Márcia tudo bem Minha querida Olhei Márcia O Robson Estou falando com você Márcia você já abraçou O Robson Márcia Abraça o Robson Futre que eu vlog Estou aqui Certo corujinha Márcia Teodoro Corre Corre Cléo Por que que eu vou correr Pedro 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 Rodrigues Robson Agora não Mais algum tempo atrás Pelo menos não sei Gente a água está super natural Eu não sou muito fã De água natural Carlos Souza Hello Futreca Futreca Vlogs e Receita Márcia Amorim Robson Nunes Amorim Quero sim Mas acho que vai chegar Meio friozinho É vai chegar né meu amigo Robson Robson Você mora onde Robson Foi sim Carlos Souza E o Hulk Pedro Rodrigues Oficial Foi sim Carlos Souza E o Hulk Ai o Hulk O Hulk também jogou lá Não jogou Carlos É Futreca Futreca Vlogs e Receita Hello professor De Janeiro Galvão Vamos que vamos Gente de Janeiro Gente vamos abraçar Minha amiga Gente ela está lá Nos meus comentários Eu já vi De Janeiro lá Gente Abrace a minha amiga De Janeiro Gente ela é top Top Ela está aqui com a gente É O Hulk Agora está em Minas Gerais Futreca Te dei boas noites Futreca Futreca O Pedro Deu boas noites Carlos Souza O Hulk Agora está no Atlético Mineiro Futreca Vlogs e Receita Olá Pedro Estou fazendo janta Desculpa Ela está fazendo Nosso jantar Ô Pedro Galerinha Eu vou descer do topo Vou trabalhar Agradeço a todos Por esse carinho maravilhoso De coração Agradeço cada um Por essa conversa De super astral Ô Robson Mas e aí Conseguiu quantos Meu amigo 768 É Robson Ai gente Dá uma dó Depois a gente pensa Que vai cair Não vai cair Não vai cair Não vai cair Não vai cair Galerinha Eu vou descer Robson Amanhã me espera Vou em todos Com segurança Fortalecer cada um Certo meu amigo É Márcia Coração azul E joinha Pedro Eu acho que está estranho Aqui Estou invisível Já dei boas noites De mulher pra mulher Já falei com a Futreca Dei boas noites Ninguém interage Ô Pedro A Futreca falou com você Meu amigo Ela falou que Ela estava fazendo janta E pediu desculpa A de mulher pra mulher Também falou Márcia 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 Também fico feliz De poder te ajudar Viu Robson Volte mais vezes Meu amigo Amanhã nós estamos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Futreca Vlogs e receitas Já falei Já falei Oi Márcia Amor Márcia Márcia A Futreca está falando com você Pedro Rodrigues Gratidão De Janeiro Galvão Ninguém vai me abraçar Gente Vamos abraçar Minha amiga Ela está lá Nos meus comentários Márcia Teodoro Eu sei Já abracei Pedro Colocou uma carinha Márcia Teodoro Gente Estou indo trabalhar Se vocês estiverem aqui Vou depois dar um abraço Certo O Robson Obrigada Márcia Teodoro Boas noites O Pedro está falando com você Recanto do Sabia Receitas e Vlogs Colocou o bonequinho Pedro Rodrigues Oficial Acho que vou desistir aqui Cleo Silva Pedro Márcia Você não está vendo Pedro Gente O que está acontecendo Recanto do Sabia Estou fazendo janta Amiga Obrigada Pedro Pedro Dijanira Boa noite Márcia Pedro Eu não fui Eu não fui Live da Paraíso Orgânico Porque estive na correria Ver trabalho dos amigos Certo Pedro Olha aí Paraíso O Paraíso ainda está jantando Serginho Costa Oi Cleo Serginho Costa Deixei meu jantar Obrigada Serginho Serginho Você sumiu Serginho Serginho Ninguém interage aqui A Paraíso Orgânico também Estar a jantar Vou sair aqui Ô meu amigo Fique à vontade Mas é uma pena Né Você poderia ficar aqui Com a gente Você pode ficar aqui Com a gente Pedro Eu não sei o que está acontecendo Mas está todo mundo Te vendo Pedro Futrica Vlogs e Receita Olá Carlos Isabela e Maria Mãe Preciso bater o negócio Fique à vontade Filha Futrica Vlogs e Receita Pedro Olá Futrica Te falei lá em cima Nem me vistes Pedro A Futrica te respondeu Ela falou que estava fazendo O jantar Pedro Ela falou que estava fazendo O jantar Gente falta um joinha Eu preciso de um joinha Para 50 Eu preciso Serginho Eu preciso de mais um Eu preciso de mais um joinha Isabel Você já me deu joinha? Tá certo Você já me deu joinha Isabel e Maria Boas noites para todos Saindo aqui Tamo junto sempre Abraço deste vosso amigo português Para live Será a melhor aqui Outra live Será a melhor aqui Pedro Muito obrigada Muito obrigada pela sua companhia Que Deus te abençoe Sempre meu amigo Muito obrigada Volte sempre Pedro E minha live A paraíso está te perguntando Paraíso orgânico Lá em cima Lê em cima Ele está te pedindo Está pedindo para você ler Lá em cima Minha amiga Pedro E aí Já jantou Paraíso orgânico Lê em cima Pedro e minha live Pedro já jantou Ela está falando para você ler Lá em cima Minha amiga Olha aí gente Alguém deu mais um para mim Gente 50 joinha 50 joinha Gente Olha Gente Quem não abraçou Quem não abraçou o Robson Quem não abraçou Arrecanto Vamos abraçar Arrecanto Vamos abraçar O Robson Para eles conseguirem O cá deles Paraíso orgânico Te falei em cima Olha aí Paraíso O Pedro O Pedro falou O Pedro falou Que você estava a jantar Paraíso orgânico Te falei lá em cima O Pedro está falando Minha amiga É Pedro A Elane não apareceu Danadinha da Elane Vou colocá-la de castigo Vou colocá-la na minha listinha Agora vi Pedro Então já jantei Aqui são 23 horas Gente Já está muito tarde aí Né Pedro Então aqui é 7h46 E a Paraíso já leu Gente Quem chegou agora Vamos abraçar O Robson Vamos abraçar Arrecanto O Carlos joga mais uma vez Pedro O famoso bacalhau do porto Olha aí Pedro O Carlos está perguntando Se você jantou O famoso bacalhau do porto É paraíso Está perguntando Pedro Você já lavou a louça Você já lavou a louça Pedro E a água deve estar gelada Hein Pedro Lavar a louça No frio Não é legal Sérgio Boa noite Olha aí Recanto Serginho O Recanto Está te dando Boa noite Dijanira Galvão Eu gente Vamos abraçar Minha amiga Dijanira Ô Dijanira Eu vou te moderar Você joga seu link Minha amiga Vamos te abraçar Eu te moderei Agora você pode jogar Seu link Dijanira 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 eu te Abra Eu te Eu te moderei Dijanira eu Carlos Dario Bastante falado aqui No Brasil É Pedro O bacalhau do porto Bastante falado aqui No Brasil É paraíso orgânico Pedro Já escovou os dentinhos Carlos Dario Dijanira Não te achei Nos comentários Paraíso orgânico Está de olho Recanto Do Sabiá Futrica Beijo Florzinha M eventos Ufa Saiu agora a visita Botei oito vassouras Atrás da porta Botei oito vassouras Atrás da porta E nada Tive que pegar Duas emprestadas Da vizinha Para dar certo É simpatia né mamê Tem que pegar Emprestado Da vizinha Gente olha aí A Dijanira Jogou o link dela Vamos abraçar Minha amiga Dijanira Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs Isa linda Futricas e Vlogs Olá Recanto do Sabiá Vem cá Fala oi Para o Recanto Olha que coisa Mais linda Fala oi Para a galera Oi galera Oi Recanto Fala oi Para o Pedro Oi Pedro Fala oi Para Fala oi galera Oi galera Fala oi De mulher Para a mulher Que a filha dela Chama Isabelle Oi de mulher Para a mulher Fala oi Para a filha Para a Isabelle Que a filha dela Chama Isabelle Oi Isabelle Olha que cara alegre Olha que alegria da pessoa Eita que felicidade Meu Deus do céu Gente vamos abraçar Dijanira Só não mandei o menor Porque eu não achei Paraíso orgânico Poxa Pedro Você queria conversar Cadê você Paraíso orgânico Tu és uma bênção Paraíso orgânico Oi Nora Paraíso Oi Nora Dijanira Com o link dela Pedro orgânico Você também é bênção Amigo É gente O Pedro é bênção sim Quem é Pedro orgânico? Não Ele é Pedro orgânico Ele é Pedro oficial Pedro Rodrigues oficial E ele mora em Portugal Nossa Futrica Futrica vlogs E receita corujinha Pode pôr o link Futrica É assim Eu não ia deixar Colocar o link Mas aí o Robson pediu Aí eu pus o derrecanto Lá em cima E a Dijanira Não estava conseguindo abraçar E não estava conseguindo Com que ninguém abraçasse ela Aí eu deixei que ela colocasse Mas eu já estou encerrando Numa próxima vez A gente coloca E também assim A gente está ajudando Quem tem pouquinho A Dijanira tem 124 Escrito só Dijanira eu fui em você hoje Hoje não Não sei que dia que eu fui Não Mas eu fui Eu vi lá você Retirando as lagartinhas Da planta E eu não teria coragem De pegar não Lagartinha? É Na suculenta? Não Na plantinha mesmo Então É Mas no próximo Live Futrica A gente A gente conversa Tá minha amiga Minha corujinha Hoje a noite Hoje na madrugada A gente conversa Futrica É Pedro Você também É uma bênção É paraíso KKK Pedro Canal Variedade do Brito Oi galera De peão Oi galera De peão Peão de boiadeiro Peão de Peão de boiadeiro Olha lá O amor colocou as boiadas Pedro Rodrigues Paraíso orgânico Já escovei sim Só tu mesmo Para me fazer rir É demais comigo É Paraíso É maravilhosa Carlos Dário De Janeiro Eu te abracei Futrica Ah tá tudo bem Futrica Vlogs e receita Fiquem em paz KKK Que boa amiga Eu fico muito feliz De ouvir isso M eventos Vamos que vamos Vamos que vamos nada A Isabela falou Vamos que vamos nada M eventos A Isabela falou Vamos que vamos nada Porque ela já mandou O reloginho Para mim Gente Eu queria 50 Gente Me deram 51 O filho Você já entrou na live Da mamãe Deu um joinha Eita Paraíso Pedro Eu não jantei Não tomei banho Eita Minha amiga Não fez nada ainda Pedro Olha aí Só namorando E fazendo live Minha amiga bateu o recorde dela hoje Hein amiga Duas lives Né amiga Paraíso orgânico Tá falando com o Pedro Que não jantou Não tomou banho Recanto sabia Colocou o bonequinho Paraíso orgânico Tô catinguenta Tô catinguenta Eita amiga A Isabela falou Que já tomou banho A Isabela passou perfume Pra vir aqui Dar oi pra vocês Não? Não passou não? Nossa Gente Nossa É recanto Paraíso orgânico Só tu mesmo Não te conheço pessoalmente Mas já deu pra ver Que és uma amiguinha linda O Pedro falando com você Olha minha amiga Paraíso orgânico É fim Namoro nas lives É minha amiga Agora o seu Senhor paraíso É das lives também Né? Agora dá pra vocês namorar Aí namorar pelas lives Né minha amiga É Antes que tava longe Não namorava Né amiga Agora que tá perto Vai namorar pelas lives Senhor paraíso Senhor paraíso Gente Vamos encerrar Porque já deu minha hora É Olá princesa Pedro Tô falando com você Olá princesa É Pedro Paraíso misericórdia É Pedro Eu sou linda mesmo KKK Brincadeira amigo É M eventos Paraíso misericórdia Pois é né Ela conta pra gente Que não tomou banho Que tá catinguenta É amiga Essa história É Assim Não 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 A gente não esquece Né amiga A gente não esquece Dessa Dessa história É Recanto Paraíso em eventos Pedro É Tatiúli Em eventos Paraíso orgânico Yes Paraíso Pedro Rodrigues Yes Paraíso Recanto do Sabiá Receitas e vlogs Da Nena Se cuide Obrigado pela presença de todos vocês Paraíso Até amanhã Até amanhã meus amigos Até amanhã meus amigos Fui Tchau 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 Tchau